Ah lá, é lá, ó. E aí, gostou? Curtiu? Seu amiguinho tá aqui. Venha. Mais um. E o terceiro, cadê? Uh! Ixi, é mais um aqui. Uh! E aí, gente? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Curve, trazendo mais um vídeo. Mano, os vídeos de hoje é diferente, é um vídeo especial. Eu recebi isso aqui da Visual Controles, então eu vou trazer isso aqui num vídeo. Cara, isso aqui, vocês vão entender, mas é um monstro. Isso aqui é um controle monstro. Tô chamando assim por causa do jeito que ele fica no final. Mas então, sem enrolar, vou mostrar logo isso aqui pra vocês, pra vocês já pirarem, já babar. Se liga, mano. Se liga, mano. Olha isso, véi. Eu vou mostrar já o que mais que vem aqui, mas cara, se liga nisso aqui. É um controle do Modern Warfare. Olha só a atenção dos detalhes, mano. Olha que coisa mais linda, véi. Aí, eu vou explicar pra vocês como que funciona esse controle, da mesma forma que eu fiz com aquele do Xbox. E depois a gente vai montar ele na versão monstro, com o resto das coisas que vem, beleza? Eu queria que vocês notassem primeiro, atenção no detalhe. Ele tem uma pintura em degradê, da direita pra esquerda aqui, ó. Muito massa. Aqui, ó, no lugar dos botões, são balas, que eu já achei fantástico isso aqui. E ele tem esses botões brancos aqui, ó, que vai ficar muito lindo depois, vocês vão entender porquê. Mas cara, esse controle aqui, o que ele tem de diferente, basicamente? Além dessa parte toda customizada aqui da frente, né? Ele tem três pontos principais que vão fazer toda a diferença, que é o seguinte. Aqui atrás tem esses paddles, ó. Aqui é o X, aqui é o bola. Então, eu tô jogando um jogo de tiro aqui, ó. Eu posso pular e abaixar sem tirar o dedo do analógico, ó. Eu não preciso fazer isso aqui, ó. Esse movimento aqui, você já perde muito a mira e a precisão. Você não consegue fazer muitos dos movimentos que precisa. Então, esse controle é essencial pra jogar FPS. E aí, fora isso, ele tem um grip aqui atrás, ó. Que é pra galera que tem a mão suadinha aí. Isso aqui vai te ajudar a não ficar escorregando. E o terceiro ponto principal é esse aqui, ó. Tá vendo essa bolinha aqui, do lado do gatilho? Isso aqui é um trigger stop. Ele vai impedir o gatilho de descer até o final, ó. O gatilho não vai até o final. Isso aqui vai te dar mais tempo de resposta na hora de atirar. É essencial isso aqui, cara. Não consigo jogar sem isso. Eu sinto que tá lento sempre que o gatilho vai até o final. Mas então, o que que veio junto com esse kit aqui? Eles me mandaram o kit completo. E, cara, vira um monstro isso aqui, né? Tem aqui o cartãozinho da visual e tal. Vem uma chavinha pra você mexer aqui, ó. Tem como você trocar. Vem com uma peça de reposição aqui, ó. Tá vendo? Se por acaso acontecer de quebrar, eu consigo trocar e colocar esse aqui. E aí, todas essas paradas aqui vieram em pacote, né? Mas eu abri tudo porque vocês sabem que eu não tenho paciência pra isso. Aqui, ó. Vieram dois... Duas borrachinhas de pano analógico. Eu tenho muito disso aqui. Então, isso aqui pra mim não faz muita diferença. Mas, cara. Eles mandaram pra mim isso aqui, ó. Que isso aqui é muito foda. Isso aqui é um control freak. E eu usei um pouco já. Eu achei fantástico. Inclusive, eu vou colocar esse daqui, ó. Que eu achei a altura dele ideal. Esse aqui eu achei um pouquinho alto. Mas eu vou usar esse daqui e vocês vão ver. E, mano... O mais louco disso aqui, que veio junto com... Com essas duas borrachinhas pretas aqui, ó. Foi esse esquema aqui de você pôr no seu gatilho. Isso aqui, sinceramente, eu não sei pra que que serve. Eu achei que o gatilho ficou muito mais gostosinho de apertar. Por causa desse material dele aqui, que é tipo uma borracha. E... Mas eu achei que ficou mais confortável. Então, assim... O ponto principal desse negócio pra mim é justamente o conforto, né? Mas então, vamos montar esse monstrinho aqui pra vocês verem. E aí, a gente em seguida vai fazer uma gameplay com ele. Um handcam, beleza? Mas então, ó. Não podia faltar... Control shotzinho. Vocês sabem que eu não consigo jogar a sense aqui. Impossível jogar a sense aqui pra mim, véi. E, inclusive, vai voltar, viu? Tem uma galera desesperada aí. Relaxa. Perfeito. Já ficou durinho. Isso aqui serve pra deixar o analógico mais duro, viu? Pra galera que tá brisando aí, ó. Dá uma pesquisada aí no canal Control Shot que vocês vão entender. Agora a gente coloca o Control Freak aqui por cima. Ó, já começou a virar um monstrinho, ó. Isso aqui já ficou foda. E, por último, eu vou botar esses negócios aqui, ó. Aí tem um detalhe. Galera que for comprar isso aqui, ó. Esse acessóriozinho, pra mim... Ele tava com um leve defeito, entre aspas, né? Porque o que acontece? Os gatilhos desse controle, eles são extremamente sensíveis. Eles são muito sensíveis. Então, tipo assim... Eu tava fazendo assim, ó. E ele já tira. Aí o que acontece? Quando você vai colocar esse negócio aqui... Quando você vai colocar esse negócio aqui, ó. Ele desce o gatilho um pouco, tá vendo? Então ele começou a atirar sozinho. Aí o que eu fiz? Esse do R2, eu fiquei usando ele um tempo. Ele parou de fazer isso. E esse aqui, ó. Do L2. Eu tive que dar uma pequena desgastada nessa peça aqui, ó. Tá vendo? Essa peça aqui, entre os dois botões. Eu peguei um estilete e passei bem aqui, ó. Bem de leve, ó. E aí ele abriu um pouquinho de espaço pra poder colocar essa peça, ó. Então eu consegui colocar essa peça... Sem ele ficar mirando e atirando sozinho, entendeu? Mas, cara, ficou muito sensível. É tipo assim... Você triscou no negócio, ele já atira, entendeu? E aí, olha só como é que ficou esse controle, cara. Os detalhes em branco aqui, ó. Combinaram tudo, ó. Tá vendo? Ficou lindo. Maravilhoso. Sinceramente, esse é o controle mais bonito que eu tô tendo. Muito, muito foda mesmo. Aí, ó. Quem quiser dar uma olhadinha e tal. E a gente vai fazer uma handcam agora, beleza? Jogando um Modern Warfare. Então é isso aí. Só vamos. Bora, galera. Vamos jogar um Headquarters aqui. Nossa, comecei como? Headshot no cara. De longe, mano. Cara, eu tô jogando muito bem com esse controle. Tô gostando muito desse controle. Ele é extremamente equilibrado, velho. Inclusive, é a versão nova do DualShock, né? Eu não tinha nenhum ainda desse. Ele tem uma luzinha aqui em cima, ó. Tá vendo? Aí, cara. Achei fantástico esse trem. Perfeito. Bem assafado. Bom, levamos uma galerinha aqui. Depois eu vou mostrar esse setup pra vocês. Esse setup, não. Essa classe que eu tô usando. Que é fantástica, velho. Pensa numa... Ai, bosta. Morri. Cara, pensa numa classe foda. É essa classe aqui, velho. Eu tinha feito um vídeo mostrando o controle do Xbox da visual. Aí, vocês lembram que eu falei, tipo assim... Não, esse controle aqui é melhor que o de PS4, né? Porque eu já tinha um outro controle da visual do Coringa. Acho que alguns de vocês já viram. E aí, o do Xbox eu gostei mais do Coringa. E esse aqui, eu gostei mais que o controle do Xbox. Cara, eu achei esse controle aqui excelente, velho. Eu não sei se é porque é a versão mais nova do DualShock. Ou simplesmente o negócio é top mesmo. Mas, cara. Eu tô gostando demais desse controle. Ontem mesmo, eu joguei muito com ele. Porque ele chegou ontem. E eu tava acertando mais tiro com ele do que com o Naku. Aí, eu falei, mano. É isso aí. Vou usar esse controle aqui. Mas, eu vou ficar revezando entre os dois. Porque eu gosto muito do Naku. Eu não consigo abandonar o Naku, né? Mas, cara. É um controle excelente de qualquer forma. E é isso aí. Eu vou tentar fazer uma gameplayzinha daorinha aqui. Mas, amanhã. Ou depois de amanhã. Eu vou soltar uma gameplayzinha que foi insana. Insana. Jogando com esse controle aqui. Eu peguei 70 kills, eu acho. Nesse mapa aqui, ó. Aí, aguardem. Que vai ser da hora. Nossa senhora. Spawnou todo mundo aqui, mano. Valeu, falou pra vocês. Achei que ia ter alguém aqui, mas não tinha. Opa. Nossa, todo mundo aqui, mano. Caraca, tá todo mundo ali, velho. Eu vou tentar levar uma galera. Não sei se vai dar, mas vamos ver. Vou pegar a minha... É, dei de cara com o Wilson, velho. Ah não, é sacanagem. Ai, 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 ai. Inclusive, dei de cara com ele de novo. Pera aí, então. Ai, meu Deus. Baza. Mano, o cara pegou chopper, velho. Será que eu tô ferrado? Eu não sei por que ele não tá atirando em mim. Vou ficar de boas aqui um tempo. Ixi, agora ferrou, ó. Nossa senhora, velho. Nossa, essa partida tá uma bosta, velho. Até tá com uma faca nesse cara aqui. Só de raiva. Toma. Vai subir um trouxa aqui, ó. Vai tomar. O outro amiguinho dele vai tomar. Esse aqui vai tomar. E vai ter mais um aqui. Não? Aí. Tomou também. Só vamos. Rapaz. O que você tá fazendo aqui, moço? Tá doido? Tomou um 360. Ai. Hitmark. Vai vir aqui. Toma, safado. Ué. O que esse cara tava fazendo aqui? Ou, não acaba os Harriers dos caras. Não acaba os Streak, não. Os caras tão regaçando aqui. Esquisito, velho. Aquele cara tá deitado. Ó, a faquinha nele. Ah, essa foi ótima, velho. Nossa, foi muito boa. Caramba, velho. Meu time tá tomando streak atrás de streak aqui. Que tá difícil. Sabia que ia ter gente aqui. Mais um. Ih. Hitmark. Mano. Não acaba os streak dos caras. Tô ficando surdo já. Nossa, Hitmark no cara com um jumpshot desse, velho. Eu vou subir lá e vou tacar a faca nesse cara. Quer ver? Se liga. Se liga. Ah lá, é lá. E aí, gostou? Curtiu? Seu amiguinho tá aqui. Venha. Mais um. E o terceiro? Cadê? Uh! Ixi, é mais um aqui. Uh! Toma. Vamos dar aquela recarregadinha na vida. Bolt. O quê? Toma. Nossa, mano. O cara errou o missa. Bom, levou um teammate, né? Mas acho que ele queria levar dois. Então não deu muito certo. Ixi. Ó. Ih, tomou, safado. Ai, caralho. Uh! Toma. Cadê? Tinha gente aqui? Nada, né? Uh! Errei. Nossa, tinha uma galera ali. Nossa! Tinha muito cara ali. Meu Deus, vou tentar chegar lá de novo. Ó, vai ter uma galerinha vindo por aqui, certeza. Uh! Tomei. Deixa eu ver. Ó, sem mira, hein, safado. Eu vou fazer um vídeo de car sem mira ainda. É uma delícia jogar de car sem mira. Nossa, é muito boa. Muito, muito boa. Ih, o Wilson vai me matar, mano. Sai, Wilson. Sai, Wilson! Dá licença. Respeita. Mano. Esse cara tá muito camperando, velho. Ele merece uma faquinha no bumbum. Olha lá. Ha! Otário! Toma. Campera a mais mesmo. Eu vou tacar uma faca nesse Wilson. Imagina quebrar um streak assim na faquinha. Toma, safado. Uh, quase que eu morri. Mas não aconteceu. É, agora aconteceu. Ó. Sabia, eu ouvi o cara, velho. Nossa, eles têm muito que abaixar os passos desse jogo, velho. Tá muito alto. Tá extremamente alto. Sai, moço. Tá achando que você vai me dar dropshot? Dropshot em mim? Rapaz. Venha. 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 Cadê o resto? Cadê o resto dos caras? É, galeras. Não foi uma gameplay das mais fodidonas, não. Teve algumas jogadas muito boas aí. Mas amanhã eu vou soltar mais gameplay, beleza? Era só pra fazer uma handcam mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado. Olha só a finalzinha, hein? Uhul! Uhul! Mais um. Não tinha não? Ah. Ah, boa. Top. Gente, então é isso aí. Se você gostou desse vídeo, dá um like. Não esquece de se inscrever no canal. E se você ficou interessado nesse controle, confere aí primeiro o link na descrição, beleza? Usa o cupom CORVO pra você ter um desconto, beleza? Então é nóis. Valeu. Falou. E fui.